A importância da soberania energética no Brasil foi um dos temas abordados durante o Sustentar. Segundo a deputada federal Érica Cocay, presidente da frente parlamentar em defesa do setor elétrico brasileiro, a energia é catalisadora do processo de vida na sociedade contemporânea e, portanto, deve estar sob controle da sociedade. A energia é um insumo absolutamente fundamental para o desenvolvimento industrial, desenvolvimento agrícola, desenvolvimento social. Então, portanto, isso tem que estar nas mãos do Estado brasileiro, porque se ficar a mercer do mercado, nós vamos ter a transformação da energia em uma mercadoria e não em um bem absolutamente fundamental para que o Brasil seja soberano. Professor do curso de especialização em energias renováveis da PUC do Rio Grande do Sul, o palestrante Ronaldo Custódio também defendeu a soberania energética. Não existe nação independente sem o controle da sua energia e sem uma empresa estatal forte para controlar a sua energia. Aí vem a importância do debate atual de mudança do modelo de mercantilização de energia que o governo atual está propondo e de privatização de todas as petrobras, eletrobras, toda a estrutura energética na contramão de todas as ações do mundo, inclusive das ações desenvolvidas.